Ela é simpática Ela é simpática Vem 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 Vixe E é Ela é simpática também Ela é uma massinha Ela é uma massinha Vamos coçar debaixo da asinha Vamos coçar debaixo da asinha Vamos coçar debaixo da asinha E dá beijo Beijo É boa Eu gosto de carinho Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto